Enxugue esse rosto e venha de fora com o de costumos Vamos conversar pra te alegrar, tem até vaga luz Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo, digo a noite antes de dormir Até que não é diferente, te deixo mas você não sente Quando bater a saudade, olha aqui pra cima Sagrada no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes vou aceitar você Hoje é minha morada, minha casinha, desde o que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te ver Mas quem briga de verdade, essa menina é bem conquista pro Brasil e o mundo Com seu talento e a sua estrela Canta Marília Enxugue esse rosto e venha de fora com o de costumos Vamos conversar pra te alegrar, tem até vaga luz Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo, tipo a noite antes de dormir Aqui não é diferente, te beijo mas você não sente Quando bater a saudade, olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te ver Enxugue esse rosto Quer que eu te mostre que coisa linda que tá aqui em Goiânia essa música? Dá só o tom da música, do refrão, por favor Bota a mãozinha pra cima aí, galera Quero ver todo mundo cantando junto Quando bater a saudade, olha aqui pra cima Cê tá indo bem, faz falta aqui pra cima Cê tá indo bem, faz falta aqui pra cima Cê tá indo bem, faz falta aqui pra cima Obrigado, Goiânia! Coisa linda de Paulo e Paulino!